Olá no ar mais um documentação seu programa de lazer e informação aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta seus costumes e suas histórias hoje vamos conhecer algumas pessoas com deficiência visual que não se preocupam se são chamados de cegos ou de deficientes desde que sejam respeitados e devidamente incluídos na sociedade o documentário mostra como algumas pessoas conseguiram superar as dificuldades trazidas pela deficiência e tiveram muitas conquistas o filme conta com o recurso da audiodescrição que torna possível as pessoas com algum tipo de deficiência visual o entendimento de uma peça de teatro novela ou filme ver além de abraham lincoln fabiana machado e luciano bicalho vamos assistir pico do ibituruna governador valadares mil cento e vinte e três metros de altitude uma tarde de primavera com poucas nuvens e o céu com um azul intenso alguns pássaro sobrevoam local dois homens rompem o céu da cidade em um paraglida vermelho azul e cinza colorindo a atmosfera a imagem começa a escurecer e na tela surge o nome do documentário ver além a tela escurece novamente uma nova imagem surge percebemos que é uma outra sonografia de um bebê em gestação quando a gente descobre que um filho da gente tem problema a gente perde o chão porque é difícil não é fácil aí a gente aprende a viver com esse problema aí você olha para trás você vê que não é só você tem outros pior do que o seu no começo foi um choque né terrível ele não tinha eu não tenho não tinha assim noção não esperava e na minha família não tem ninguém nem não existia ninguém assim nasceu ninguém com problema e foi difícil foi doido foi dolorido eu lembro de uma situação eu tava na terceira ou quarta série alguém se referiu a mim como deficiente eu bati na cadeira não sou deficiente então assim eu tinha muita dificuldade de enfrentar isso me identificar como deficiente daí o tempo foi passando eu fui crescendo inclusive chegou uma época que eu não queria crescer que eu queria ficar pequena para minha mãe cuidar de mim eu não ter que enfrentar esse mundo enorme depois que eu comecei a perceber que ele existe foi osso eu falei meu Deus eu tenho que crescer eu tenho que batalhar pela minha vida isso é muito difícil de enfrentar para mim foi terrível e é ainda meu vizinho sabia que ela era cega enquanto sua mãe fala surgem imagens de alice trabalhando com soroban aí todo dia ele chegava lá é o leiteiro chegou mãe aí todo dia mãe o leiteiro chegou aí um dia ele chegou na minha casa espantada que a esposa dele falou com ele que a alice era cega eu falei mas você não sabia ele falou não todo dia eu entrego o leite aqui a alice traz a vasilha pega o leite leva o leite eu não imaginei que ela era cega depois de um ano que ele tava morando do lado da minha casa ele sabia que a menina era cega escola mas é que eu preocupava mais era com a escola como seria ela na escola e pra ela ser alfabetizada a professora tinha que avivar mais assim passar canetinha preta contornar o exercício com canetinha preta eu tinha de fazer muita pauta né nos cadernos eu tinha de colocar nome das cores para colocar mesmo lápis de cor porque ela no início ela ela coloria muito com cor escura então ela avisava muito preto né e aquilo chegava na escola e vi ela pintando com preto aquilo eu me desmanchava teve uma situação também que o pessoal tava brincando no no pátio assim uma situação de riscar o chão assim de giz eu não me lembro direito o que era e aí acabou a aula todo mundo foi embora inclusive a professora e eu fiquei sentadinha ali sem saber o que fazer sem saber pra onde ir comecei a chorar e no que eu comecei a chorar percebi que minha mãe tinha chegado na escola eu ainda consigo escrever no caderno eu só não consigo ler depois mas eu uso lupa eu tenho uma uma lupa que é semelhante a um monóculo que eu uso pra enxergar no quadro às vezes quando o professor escreve com letra maior o aluno quando chega aqui no craed nós fazemos trabalho meio complexo e começa desde de amassar cortar fazer passar o dedo no material mais ácido material liso material plástico preparando justamente o aluno é a sua coordenação motora fina para leitura no sistema braille no futuro uma dificuldade muito grande de recursos didáticos por ser um material mais caro né são máquinas impressoras que são caras o próprio papel né de braille é um papel diferenciado é um papel mais caro e a gente está caminhando mas no pra entrar na faculdade já era um sonho dela né ela tinha um sonho de que ela queria mesmo a qualquer custo então através de informações e garra dela aí ela conseguiu ela passou em quinto lugar no curso quando eu entrei na faculdade que eu cheguei nessa faculdade para fazer a matrícula que eu vi esse tamanho de lugar e eu falei assim eu sou um cisquinho no meio desse lugar todo não sabia andar sozinha não sabia fazer nada não conhecia ninguém aí no primeiro dia de aula a minha mãe me trouxe e daí eu tinha já tinha feito todo um trabalho porque eu já tinha percebido que eu ia ter que crescer mesmo e o primeiro dia de aula eu eu fui com elas em quase duas semanas para ela conhecer o local para ela poder estar vindo para o ponto de ônibus ela jamais quis van para levar ela de van ela queria não eu vou de ônibus tenho vontade de ônibus porque eu quero crescer eu cresci independente e foi o que aconteceu né claro que ela teve obstáculos medo mas sempre não querendo desistir e muito determinada demais 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 resumo na determinação dela a família tem que aprender isso que o deficiente ele tem que lutar para se se firmar dentro de uma sociedade mesmo preconceituosa se cair no buraco levanta bate a poeira e vai pra frente se alguém não te der atenção busca outra pessoa a outra vai te dar atenção sempre vai ter uma pessoa a mais te dando atenção minha família ela custou tudo que eu fazia eu tinha razão e está errado tudo que eu faço que é errado é errado como não é para mim é para você para outras pessoas que as pessoas às vezes tem muita a visão da gente por exemplo é uma deficiente visual deficiente auditivo e acha que a gente não por exemplo não sai ou se estuda é nossa como é bem sucedido nos estudos como se esforça então tem de repente por exemplo se você encontrar um deficiente visual preso a pessoa fica assustada nossa cometeu um crime uma coisa que é válido lembrar é que nós somos pessoas normais a gente acerta a gente erra a gente quebra a cara a gente vai à luta a gente faz tudo que todo mundo faz porém com uma limitação eu sou casada tem duas filhas adolescentes as imagens de marília estão em preto e branco durante todo o vídeo a minha família simã e irmãos me dão bastante suporte as minhas filhas também me ajudam muito mas foi uma experiência também para elas como são adolescentes eu acho que elas não entendem muito que eu não enxergo então elas deixam tênis no caminho deixa fio no caminho coloca, some com o creme dental então assim é uma maratona para mim mas eu vou vencendo são obstáculos a minha caçula fala que ela não pode facilitar as coisas para mim então ela coloca obstáculos que eu vou vencendo mas eu acho que todo mundo assim quando aconteceu todo mundo ficou deu uma baqueada mas hoje acho que todo mundo se surpreende também com a minha força e estão felizes que estão vendo que eu estou esforçando eu vi na mamãe assim uma aliada sabe no que fosse preciso mamãe dizia assim se for preciso andar esse mundo e metade do outro a mamãe dizia assim para ter a recuperação das minhas vistas pela medicina nós vamos fazer isso eles tem um problema de autoestima sabe eles não acreditam eles tem um potencial imenso e precisa sim de muito apoio psicológico de muita a gente tem que ser bem pluri para poder trabalhar com eles sabe porque você tem que acreditar que eles dão conta porque a gente sabe que eles dão conta então a autoestima deles eu acredito que às vezes a própria família a própria família ela quer protegê-lo com excesso né então a própria família prejudica às vezes porque não deixa a locomoção do cego a família tem pavor de pensar meu filho não vai sair sozinho e aí ele fica preso fica limitado ali dentro de casa mas não porque a família não o ame é porque a família o ama com excesso eu acho o seguinte você nunca acha que o seu é um problema pior do que o dos outros porque existe problemas piores olha para trás você vê coisas piores então não desanime porque eu não desanimo não não desanimo e faço tudo para ela eu vivo para ela eu deixo de fazer as coisas para mim para fazer para ela porque eu sei que ela não vai depender de mim mais porque o que a independência dela hoje depende de mim a independência dela mais tarde depende de mim hoje porque ela não vai me ter toda a vida né bom para Letícia eu não sei se eu vou conseguir falar porque Letícia é muito preciosa entendeu ela foi desejada ela nasceu ela vive num ambiente que não tem discórdia não tem briga né então ela é tudo para a gente ela é preciosa demais até para os familiares ela é muito especial e quero falar para ela assim que ela nunca desista dos sonhos que ela nunca desista que ela vai para trás nós amamos ela demais o triste para mim é as pessoas não entenderem o que eu tenho que entender entenderem o deficiente visual. Ele não está enxergando, mas ele não é um coitado. Ele quer oportunidade, muitas vezes ele faz oportunidade, mas ele, o coitado, ele não é. Ele quer ser ajudado, ele pode dar conta, ele consegue, mas é triste as pessoas não entenderem isso, eles não são coitados. E é difícil também, no que diz respeito às autoridades de uma cidade, existe um povo que não enxerga. As minhas principais dificuldades são as pessoas mesmo que não me respeitam. Muita gente não entende o meu problema. Às vezes, como eu tenho preferência em filas de banco, ninguém respeita, porque eles pensam que eu não tenho nada, que eu não tenho esse direito. Surgem imagens de Janaína caminhando pelas ruas. Ela está indo em direção ao ponto de ônibus. Eu tenho dificuldade também em pegar ônibus, porque o número é muito pequeno e, às vezes, quando eu vou olhar o número, já passou. Também tenho dificuldade para atravessar as ruas que não tem a faixa de pedestre, porque quando eu vou atravessar, às vezes o carro está vindo, não respeita também. Eu sempre espero alguém para atravessar a rua. Sempre eu atravesso junto com as pessoas. Às vezes, eles nem sabem que estão me ajudando, mas eu atravesso com as pessoas. Às vezes, quando não tem ninguém para atravessar, eu vou pelo barulho. Quando eu não ouço barulho de carro ou de moto, aí eu atravesso. O cego foi feito apagar mico e apagar mico. Tudo na vida do cego é engraçado. Semana passada mesmo, o ônibus parou e parou de frente o poste, né? A porta dele abriu. Quando eu saí, um beijo no poste, né? Ei, amigo, beijei o poste. São coisas que são trágicas, mas são engraçadas para o deficiente visual. Na linha férrea, quando eu enxergava, eu lembro de uma placa que tinha assim. Pare, olhe, escute. Hum, interessante. E aí você faz isso? Eu faço isso. Eu estou mentindo, né? Que eu não olho. Engraçado, era um amigo meu lá do Rio, o Alexandre. Ele, cego, total, tinha uma prótese de porcelana caríssima. Ele era muito divertido. Ele falava comigo assim, vão comigo para o shopping, porque é tal qual você sair da Marquês de Sapucaí. Porque, você quer ver? Vão perguntar para você as coisas. O que é que ele quer? Aí ele falava comigo, eu falava com as pessoas assim, pode perguntar para ele, ele fala. Então, a gente ria muito. E ele chegava para mim e falava, me empresta seus olhos, porque essa... Pim, do meu hoje não está funcionando. Engraçado é porque quando a pessoa descobre que a gente não enxerga, eles ficam com um sentimento, né? E chega um ponto que a gente já não tem esse sentimento. Para a gente é normal não enxergar. Mesmo para mim, que eu vou fazer dois anos, eu já passei a fase que não era normal. Para mim, já é normal. E, às vezes, você encontra com alguém... Eu fui até numa reunião de escola da professora da minha menina e, quando eu sentei para conversar, aí eu fui... Alguém, ou eu, ou eu, ou alguém falou com ela. Aí ela foi cumprimentar, dei a mão, ela pegou a minha mão. Quando eu falei, sou deficiente visual, ela segurou e não soltava e ficava olhando. Aí a minha sobrinha chegou e depois a minha sobrinha comentou com as amigas dela. Quando eu cheguei lá, você acredita que a professora estava olhando para a tia, assim, não pesar? Aí eu falei assim, eu senti. Mas, assim, a gente não sente mais esse pesar. Eu mesma já não sinto esse pesar. E, para mim, é normal. Agora é normal. Ele me pediu em namoro. E foi num dia romântico. Estava de noite, um dia fresco, a lua, estava linda também, porque estava cheia. Ele que me descreveu, né, como que estava. Eu achava que ninguém ia gostar de mim, ninguém ia querer ficar comigo por eu ter problema de vista, ter dificuldade para fazer as coisas, mas agora eu estou vendo que é diferente. Que eu posso, sim, ter alguém que gosta de mim pelo que eu sou. Além de psicólogo, eu sou massoterapeuta, né? Ninguém acredita que eu tenho deficiência visual, porque a retinose, ela não dá lesão nenhuma no olho. Ela não tem vazamento de retinha, não tem um branco. E todo mundo cego, a referência que tem é aquele que não tem um olho vazado, branco, né? Só anda de óculos. Então, quando eu chego e me encontro, eu falo assim, esse cara não tem problema nenhum. E, graças a Deus, até hoje não tive problema, por ser deficiente visual. Surgem imagens de Fernando trabalhando como massoterapeuta. A massagem, então, é até melhor, porque o tato, ele apura, é muito mais apurado, né? Então, talvez eu descubra nódulos na pessoa de tensão que ninguém vai descobrir um dia. Até brinco, né? Muitas vezes o cliente chega e diz, nossa, ele é homem, como é que eu vou fazer massagem com homem? Eu falo, não, sou homem, não, sou cego. Eu até falo com o cliente, né? Aí as pessoas chegam, umas mais gordinhas, outras mais magras. Elas têm preconceito com elas, não com o deficiente. Então, nós temos o exemplo de uma aluna que gosta muito de aqueles macarrão instantâneo, que é feito rapidamente. E a mãe faz normalmente macarrão para ela. E esse dia a mãe precisou de sair, fazer uma viagem, me parece, e o pai teve que fazer o macarrão. Como que o pai não tem o hábito de fazer a comida para ela, o macarrão, a Alice teve que ir para a cozinha, o pai teve que ir para a cozinha com a Alice fazer esse macarrão. Aí o pai foi fazer, não tinha prática de cozinha, nem de culinária, foi fazer o macarrão, queimou o macarrão todo, e a Alice ficou até sem comida aquele dia, porque o pai não soube fazer o macarrão. Aí ela chegou aqui, contou a experiência para a gente, nós pensamos em levar a Alice para a cozinha e fazer o macarrão. Aí nós fomos para a cozinha com ela, aqui do CRAED, demos algumas orientações com a gente perto, para ela. No primeiro dia ela pegou bem, no outro dia ela já começou a fazer normalmente, e agora me parece que ela já faz esse macarrão em casa, com a orientação e com a ajuda da sua mãe. Eu deixei a água ferver, depois coloquei o minhojo e fui mexendo, e depois eu coloquei o pó e fui mexendo, e depois eu terminei. Para aprender rápido é só ter determinação, porque quando a pessoa quer aprender, aprende com um dia, é igual andar de bicicleta, aprende uma vez, não esquece mais. É possível, é possível viver fácil, não é. Se fosse fácil eu diria que é fácil, não é fácil. Mas a pessoa precisa lutar, ela precisa buscar essa força dentro dela, que é possível ela fazer. A limitação, existe uma limitação? Existe. Mas é possível. Tenta. Se tentar não deu certo, tenta de novo. Insista. Mas a realidade é assim, vou vencer, não é por isso que eu vou ficar sem lutar. Porque eu falo assim, eu quero viver bem, eu. Se tem uma festinha eu procuro ir, não estou enxergando, estou vendo ninguém falar, todo mundo está me vendo e eu não estou vendo ninguém. Eu fico rindo, você entendeu? E vou levando. Tem hora que às vezes vem aquela tristeza, entendeu? Às vezes dá vontade de chorar, dá vontade de ficar quietinha em casa, não sair. Mas eu falei, não vou ficar, eu vou sair. Eu vou lutar. Porque às vezes atrás de mim tem outros piores. Eu acho que o que mais chama a atenção é querer. É eles, hoje eles querem. Eles acharem que eu, assim, no grupo da divisa, eles acharem que eu sou assim, né? Para eles, eles me veem assim como um apoio mesmo. Eles acreditam muito em mim. E isso, para mim, isso é muito gratificante. Minha maior conquista, minha filha, né? Foi maravilhosa. A segunda foi eu formar em psicologia, concluir um curso superior. Agora, eu acho que conquista. Eu acho que é acordar todo dia e você vencer esse dia. Chegar à noite na hora de dormir, agradecer, Senhor. Graças a Deus, consegui mais um dia. Eu acho que, para todo mundo, seria assim, conquistar dia a dia. Porque a coisa mais difícil é andar na cidade. A gente morre de medo. E é uma luta. Para mim, sair do meu consultório, chegar na minha casa, porque eu pego o ônibus, quando eu chego, é uma... Acabei de chegar de uma guerra. É uma batalha. Mas é compensador, né? A gente vai esbravando, né? Todo dia, uma vitória. Tivemos alguns alunos que já passaram aqui pelo CRAED, já conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho. E temos alguns alunos que já leem com desenvoltura o sistema Braille, já escrevem livros. Alunos estão até preparados para um futuro. Serem alfabetizadores. Então, nós estamos felizes porque nós temos vários alunos que estão no ensino médio, já estão aptos e já estão preparados, né? Para serem professores de Braille. Alunos que já estão alfabetizados, já escrevem e já leem com muita facilidade. Isso aí nos deixa muito felizes, porque esses alunos começaram aqui com dificuldade, achavam que não iam conseguir ler nem escrever, mas hoje já sabem muita coisa, já estão preparados para serem educadores também no futuro. E eu sou muito independente. Aqui em casa eu resolvo quase tudo. Eu faço compras no supermercado, eu gosto de comprar o pão de manhã, mesmo faço cafezinho, eu me viro tranquilo. Nesse tempo que eu estou deficiente, e é interessante o que eu estou falando agora, é que eu estou deficiente. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que eu me vejo enxergando, sabe? Porque como eu tenho uma vida praticamente normal, então eu falo assim, eu estou deficiente. Minha maior conquista foi voltar a fazer as coisas sozinha, que além da visão eu fiquei paraplégica também. Então eu não conseguia fazer nada só. Eu não comia, não tomava banho, nada. Então quando eu voltei a andar, eu tenho uma irmã que é fisioterapeuta, e um dia ela me ensinou. Ela falou assim, se você colocar o tronco para frente, você vai conseguir levantar, porque eu não conseguia levantar só. E quando ela me ensinou, e o que eu coloquei, consegui levantar, foi assim, foi uma emoção muito grande. Quando eu levantei, eu dei dois passos. Depois disso, ninguém me segurou mais. Eu tenho o sonho de fazer psicologia, porque o que me levou a esse sonho foi o desejo de ajudar outras pessoas que às vezes não se conformam com algum problema, e não entendem que todas as pessoas têm problemas. Ninguém é perfeito. Ah, eu espero futuramente uma faculdade, sabe? Eu tenho esperança de um dia ela poder enxergar. Eu tenho saudade de me ver, do meu rosto. Eu gostaria de ver meu rosto novamente. E de ver o rosto das minhas filhas. Eu gosto muito de girassol também. Eu gosto muito do dia. Acho que das cores, né? As imagens se tornam coloridas. Sei lá, a natureza. Eu sempre tive muita coisa com flores. Minha casa sempre teve flores. No escritório, eu sempre tive flores na minha mesa. E hoje em dia, eu sinto falta disso. Determinação. Porque se eu tivesse na condição dela, eu não sei se eu estava fazendo o que ela faz, entendeu? Eu não sei mesmo se eu teria tanta coragem de enfrentar o mundo, que o mundo lá fora é bruto. Não dá desconto pra ninguém. E cada um vivendo o seu problema, né? Como se diz, cada um por si. Então, é de feio demais. Mas ela chega lá. Com certeza. Eu posso falar que elas têm que acreditar nesse filho, nesse irmão, nesse marido. Que ele perdeu a visão, mas ele não perdeu a inteligência, né? A inteligência dele continua preservada. E que ele tem que ser trabalhado, tem que passar pra ele uma confiança tal, que ele possa acreditar realmente nisso. E querer buscar isso novamente, né? Porque a família tem que acreditar que eles dão conta, eles dão conta de trabalhar, eles dão conta de viver, de sair, de dançar. Mesmo deficiente físico, deficiente visual, até o deficiente com comprometimento mental, com cognitivo, com déficit de aprendizagem, ele precisa participar. Por quê? Porque você é sociedade. E o homem é sociedade quando ele tá junto, né? Você sozinho, você não é sociedade. Então, você tem que ter oportunidade. Ele deve ser convidado, ele deve ser chamado, ele deve ser lembrado pelos amigos, pela comunidade religiosa. O que eu peço, né, pra todas as pessoas deficientes, não ficar quieto em casa, lutar, procurar, saber aonde tem um apoio pra ir ao encontro desse apoio e ficar em casa, não vai resolver. Não é a solução. Vencer a família, vencer a sociedade, vencer tudo. E ir em frente. Um dia, todo mundo vai se tornar deficiente. Não é só eu. Ou ele vai se tornar por um acidente, ou ele vai se tornar porque ele vai adquirir uma certa idade, e depois de uma certa idade, a gente se torna deficiente. Ou visual, ou auditivo, ou físico. um dia, cada um de nós vamos nos tornar deficientes. Cada vez mais, porque a idade vai chegar. Então a gente tem que abrir muito o olho pra isso. Muita visão, muita mente, né, pra isso. Então preparar uma cidade já pra inclusão, antes que vai acontecer, um dia ou outro, com cada um de nós. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. porque só você consegue as suas coisas, você não pode depender de ninguém. Eu não abro mão da minha independência e da minha determinação. Tudo que eu faço é com determinação. Se todos tiverem essa determinação, vão aprender as coisas mais rápidas, vão se conformar com tudo que Deus dá. porque Deus dá tantas coisas pra gente, não é uma coisa que falta que vai fazer a gente desesperar ou esquecer até mesmo que Deus existe. Olha, por tudo que eu tenho passado, eu acho assim, a gente tem que ter fé e força de vontade. Não sei, eu tava conversando com a Margot esses dias, não sei se eu falei. A Margot tem 22 anos que ela tem a deficiência visual. Então, acho que quando ela começou, ela não imaginava que hoje ela seria, no caso pra mim, ela é referência pra mim. E a mesma coisa, eu espero que eu possa ser também referência pra alguém que vier, que nasça com deficiência visual ou que tenha depois, igual eu tive, porque graças a Deus eu consegui uma referência. e a gente tendo força e fé e força de vontade, a gente pode, a gente pode. E eu, no ano passado, eu não queria ter vivido, não. Eu gostaria de, eu pedi muito, perguntei, questionei muito por que eu não morri. E quando eu entrei na Hidro, muitas pessoas me falaram, mas só um órgão que você perdeu, por que que você pensa assim? E realmente, é só um órgão. A gente sente falta, como eu enxerguei, 41 anos, eu tô com 43 anos, a gente sente falta de enxergar, de ver as cores, mas a gente pode sentir. E eu tenho isso comigo agora. Então, assim, não desista, é fácil, não é não. E tem saudade? Tem saudade. Mas a gente pode, a gente consegue. E eu tô aqui na luta. Eu consegui. Surgem cenas de dois homens se preparando para um voo de paraglider. Percebemos, então, que um deles é cego. Sempre ouvir falar de salto de bolívio, é que se você saltar, a térmica tem que estar boa. Se você quer saber se a térmica está boa, você olha para o céu e você vê se tem um urubu voando. Eu fico imaginando, cara, eu encontrei um urubu cego. A sensação daquele ali é gostoso demais. Na hora que de sair, eu fiquei esse meio pensativo, eu falei, gente, eu vou ter coragem de pular desse trem mesmo. Aí, mas graças a Deus, aí na hora que começou a corrida, tudo direitinho, a sensação é muito gostosa, dá um frio na barriga. Aí na hora que vai ganhar na altura, vai batendo aquele friozinho gostoso, a gente vai voando e tal. Cada momento, filé, viu? O Charles foi na anda, a viagem, onde é que a gente estava, o que a gente estava fazendo, como é que era. Na hora de eu pilotando, eu nunca imaginei na vida eu pilotar um paraglider. Essa é a minha esposa, linda. Essa é a minha filha, abençoada. Essa é a minha família, linda, né, Ágatha? Hoje eu costumo falar que o meu arco-íris é cinza, mas que tem brilho. Dois homens rompem o céu da cidade em um paraglider vermelho, azul e cinza, colorindo a atmosfera. Ver além. O design muito além do que os olhos podem vir. Apoio. Adevisa, Associação dos Deficientes Visuais de Governador Valadares. CRAED, Centro de Referência à Educação Inclusiva de Governador Valadares. NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual de Coronel Fabriciano. Univali, Universidade Vale do Rio Doce. TV Univali, Ateliê, Sebastião Pimenta. Vitor Macedo, Ilustrador, Gráfica e Editora Unidos. Motion Play, Produtora Audiovisual. Fotografia, edição e direção. Abraão Lincoln, Fabiana Machado, Luciano Bicalho. Cinegrafistas, Bob, Anderson Alves dos Santos, Maninho, Edmar Germano. Locutores de áudio de inscrição. Adalme Inéres de Matos, Amanda Passos. Orientadora, Fernanda Lanossi. Para saber mais sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência, acesse o site www.sdh.gov.br. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri